Vários serviços são realizados com os residentes da APAC Alfenas com o objetivo de socializá-los como cidadão de bem. Uma parceria entre a instituição e o SENAC propõe cursos gratuitos para facilitar ainda mais este processo. Firmamos agora nossa parceria com o SENAC para oferecer cursos profissionalizantes para os recuperandos egressos da APAC e também para os familiares dos recuperandos. É extensivo a mãe, pai, irmãos, esposa, visando qualificar tanto os egressos quanto os familiares dos recuperandos. É uma parceria que é um credenciamento que a gente faz com empresas e estamos fazendo com algumas instituições como a APAC. Funciona da seguinte forma, a empresa se credencia e a partir desse credenciamento ela pode indicar tanto colaboradores quanto familiares conhecidos para estarem fazendo os cursos que a gente tem disponível no momento. Os residentes daqui, como que funciona? Então, os que estão aqui no momento eles não podem fazer mas eles vão indicar os seus familiares e assim que eles saem da APAC, através desse credenciamento eles podem procurar o SENAC e a partir desse momento eles podem fazer o curso de maneira presencial. Entre eles aqui, como que é a interação? Como que eles veem tudo isso? Eles reconhecem o valor disso, o quanto é essencial hoje a mão de obra qualificada, bem formada. Sabemos que há uma grande carência no mercado desses profissionais bem formados Então, eles qualificados poderão oferecer ter o retorno financeiro e também agregar para a família e atender a demanda do mercado.